Como disse Olavo Bilac Grande poeta do Brasil Sua poesia falava e fala Da beleza deste céu azul anil Pensa que a mão dentro bilhões fecundos És tudo oceanos, rios e florestas Vita flotando em sol e dois funestas Primaveras, invernos moribundos A terra e terras de ouro em céus profundos Cheias de raças e cidades das em luto Que elas enraiam de festas Outras almas vibrando em outros mundos E outras formas de línguas e de povos E as nebulosas genes imensas Vervendo em sementeiras De astros novos E todo o cosmo em perpétua flamas Homem és universo porque pensas É pequenino e fraco És Deus porque amas Como disse Olavo Bilac Grande poeta do Brasil Sua poesia falava e fala Da beleza deste céu azul anil Pensa que a mão dentro bilhões fecundos És tudo oceano, rios e florestas Vita flotando em sol e dois funestas Primaveras, invernos moribundos A terra e terras de ouro em céus profundos Cheias de raças e cidades das em luto Aquelas em raiar de festas Outras almas vibrando em outros mundos E outras formas de línguas e de povos E as nebulosas genes imensas Vervendo em sementeiras De astros novos E todo o cosmo em perpétuas flamas Homem és universo porque pensas É pequenino e fraco És Deus porque amas É pequenino e fraco